Pensando na questão do universo, de quão grande é, quão amplo é, qual é a possibilidade na sua visão de existir uma vida inteligente fora do nosso... Zero. Zero? Nem o ETB Lu, mano. Nem o ETB Lu, né, cara? O ETB Lu é ali no Mato Grosso. Brincadeira. A galera tá enchendo o saco da gente pra trazer um... Como que é o nome da... Qual deles? Rafael Hungria. Rafael Hungria é um estudioso, sei lá, nem sei o jeito quem que é. É um cara que fala do ETB Lu, afirma que existe o ETB Lu, essas histórias aí. Então, cara, eu vou te falar quem que é o ETB Lu, cara. O ETB Lu é uma pessoa famosíssima num ramo, entendeu? É. Chamada Urandir. Entendeu? É. Urandir. Esse cara, o Urandir, ele é um ilusionista. Ah, é? É. E ele que criou aquele negócio do ETB Lu e tal. Ele é um ufólogo. A gente teve aqui um... Ele é ufólogo. A gente teve um diretor, o diretor do programa do Danilo Gentili, do The Noite, ele veio aqui e ele contou a história da época do CQC, que eles foram lá. E aí ele falou, afirmou que... Pô, eu vi, eu tava lá com a câmera na mão e eu vi que aquilo ali era tudo um... tudo uma jogada, de uma estratégia de marcha, pra vender um lugar novo lá. Ah, aqui. Sim. É pra ganhar dinheiro, né? Pra ganhar dinheiro. É pra ganhar dinheiro. É pra ganhar dinheiro. Mas aí que tá. Aí você falou um negócio muito importante. Quem que... O cara era o quê? O daqui que veio aqui? Não, o cara que você falou que viu isso lá. O que que ele era? Não, peraí. Eu falei que quem veio aqui é o diretor do programa do Danilo Gentili, que na época era um operador de câmera. O cara é diretor de um programa e operador de câmera. Esse cara... Não é o alvo desse cara, do Urandir. Não é. Não. O alvo dele são pessoas, cara, que não tem conhecimento nenhum. Sim. Que são essas pessoas que estão comentando bastante. Vocês deveriam chamar o Urandir, o Rafael Gria. A gente fala, pô, a gente não quer ficar falando... Porque uma coisa, cara, é você pegar um cara que é um operador de câmera, um cara que, né, que conhece, sabe? Na hora que ele olha aquilo ali, ele fala, cara, vocês estão de brincadeira. É uma lanterna, sem ideia nem apagando. Agora, quando você pega uma pessoa fragilizada, que é o alvo desses caras, é isso. São pessoas que são fragilizadas, são pessoas que não têm conhecimento nenhum, entendeu? Mal e Mal tem o primeiro... A primeira... Até a quinta série ali. Mas você vê que o E.T. Bilu, ele fala para as pessoas buscarem conhecimento. Então ele está jogando contra ele mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. E é justamente isso, cara. O lance dele é vender o terreno dele ali no Mato Grosso, cara. É. É isso que ele quer. Virou um polo ali. Esse negócio ainda está lá, mano? Não, acho que não. Já pegaram ele, ele já parou com isso. Ah, é? Pegaram? E tipo, será que a justiça pode ser aplicada nesse caso? Pô, você enganou muita gente. Cara, aí é muito difícil, né, cara? Porque assim, ele não... Vamos dizer, ele não... Coagiu ninguém a dar dinheiro para ele. Aham. As pessoas deram. O cara... As pessoas deram, cara. Porque deram, entendeu? Então aí vai fazer como? Pois é. Não é que você vai falar você caiu num golpe. Cara, eu não posso fazer nada. Você não acreditou naquilo que o cara falou. Você pagou pelo teatro. Exato. Você não acreditou? Você não acreditou no cara que ele... A galera que acredita vai continuar reclamando. Pô, vocês têm que levar ele aí e tal. Mas é impressionante como eles têm uns mínimos ali. É, mano, a galera aqui... Ah, eles têm. Pô, cara. E você tem, cara? Mas e aí? Você não acha que... Pode existir vida, então? Vida pode existir. Vida, né? Vida eu acho que existe aqui no Sistema Solar. É. Essas luas aí de Júpiter e Saturno que tem água no interior delas e tal. Vida microbiana, micro-organismos. Sim. Com certeza deve ter, cara. Praticamente certeza que tem. Agora, uma vida igual a gente é muito complicado, cara. É muito complicado. Aí o pessoal fala assim, ah, o universo é infinito. Então, cara, pode ter. Mas vamos lá. Olha só. Para essa vida aqui, nós, né? Nós, como a gente conhece. Sim. A gente está num planeta rochoso. Vai listando aí. Só que eu vou falar o que eu lembro de cabeça, hein? Um planeta rochoso que tem um determinado tamanho, que tem uma atmosfera com X% de nitrogênio, X% de oxigênio, X% de vapor d'água, totalmente em equilíbrio. ozônio, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono e mais uma pancada de elementos. Tudo em equilíbrio. Uma combinação gigante. Uma combinação. Ela orbita, não é orbita qualquer estrela. Ela orbita uma estrela, a nã amarela. O Sol. O Sol, que está numa fase determinada da vida dele, que não emite tanta radiação, nem emite menos radiação, nem virou uma nã branca. Tem influência da Lua? Isso. Tem uma Lua, que não é qualquer Lua, é a maior Lua em tamanho relativo ao planeta. A nossa Lua, ela é gigante perto das outras, com relação à Terra. Tem que ter essa Lua que orbita a uma determinada distância também, porque se estiver muito longe não serve, se estiver muito perto também detona tudo. Num sistema solar que tem a distribuição que ele tem, que tem um planeta grande como Júpiter naquele lugar ali que acaba servindo como proteção para a Terra. Sim. Entendeu? E fora isso, cara, vamos lá, são 4,5 bilhões de anos de evolução com água em estado líquido na superfície e mais um monte de... E impacto, impacto é ruim? É ruim, mas é importante também, porque ele pode trazer coisa, ele pode trazer aminoácido, ele pode trazer compostos orgânicos, ele pode trazer água para o planeta e tudo. Então, quantas variáveis eu falei aqui? Algumas, algumas 50. Cara, não é nada isso, não é nada, porque a gente nem sabe quais são todas as variáveis que tem que entrar nessa equação para a vida ser do jeito que ela é aqui. Então, quando o pessoal fala assim, ah, mas o universo é infinito, cara, beleza, o universo é infinito, mas as condições para ter vida, elas não são infinitas. A gente conhece elas. E aonde que isso vai se repetir? Então, assim, na minha visão, o número, ah, e adiciona hoje no final dessa equação toda aquilo que a gente falou, a autodestruição. Sim. Porque pode ser que tenha tido alguma civilização, mas ela já tenha se autodestruído, alguma guerra, alguma coisa, entendeu? Então, assim, na minha visão, o pessoal até enche o meu saco lá, brincam comigo, ah, você é um cético, não acredito, não acredito que tenha a vida inteligente em outro lugar do universo. Eu não acredito. E uma vida mais inteligente do que a nossa que controla tudo o que a gente faz, como se a gente estivesse numa Matrix. Boa. Aí é uma outra teoria legal para o cara. Mas isso fora da Terra? Porque poderia ser uma inteligência artificial que seria mais inteligente. Na Terra. E aí seria na Terra. Tem o pessoal que fala que a gente foi plantado aqui, né? Tem essa teoria. Que, cara, tudo isso aí que eu falei é besteira, esquece tudo isso, nós fomos plantados, então nós somos experimentos dos reptilianos, de alguma coisa ou de alguma coisa que foi plantado aqui e nós estamos aqui vivendo, na verdade, tipo um mundo de Truman, entendeu? Sim. Isso aqui é um experimento. Um grande big brother. Exatamente. E uma hora vai acabar do nada que a gente nem vai saber. Alguém vai desligar a câmera. Vamos desligar a câmera. Vamos puxar a câmera da tomada e acabou a nossa... Entendeu? Tem isso aí, mas não... Mas é, eu fico nas pirações às vezes que às vezes eu penso que é isso, cara. Porque você vê a vida repleta de tantos protocolos que se repetem. Ah, sim. O que você fala? Não é possível, cara. Deve ter alguma... Porque assim, as histórias se repetem. É o cara que vai lá e conhece uma namorada e casa e tem um filho e depois vai lá e evolui e o filho vai pra lá... Morre. Beleza, repete. Parece um script, né? É um script, cara. Teve um dia que eu tava... Escreveu isso aí, né, cara? Eu tava num velório e eu já até contei essa história aqui e eu vi, cara. Eu tava ali, eu não... Depende do momento de você enxergar a matriz. É, eu... Foi como se eu estivesse vendo de fora. Pô, beleza. Tá chegando os caras que eles vão pegar a tampa do caixão e vão cobrir o caixão e aí todo mundo vai começar a chorar de uma forma mais exagerada e vai levar lá e vai enterrar e depois todo mundo vai se despedir e vai embora. Você fala, pô, eu já vi essa cena várias vezes. E tipo, isso vai... Isso se repete o tempo todo. Infinito, né? É, infinita. E tanto o casamento se repete o tempo todo, os protocolos do casamento, né? Pode ser uma religião ou de outra, mas assim, os protocolos se repetem. Eu entendo. Parece, parece mesmo. Parece que tem um script, né? Parece que todo mundo aqui num protocolo. Mas é interessante que pela visão de cada um, pela cabeça de cada um, a visão da passagem aqui pra Terra é diferente. Então mesmo que os protocolos sejam os mesmos, cada pessoa vai ver isso e sentir isso de uma forma. É verdade. Tem isso também. Eu gosto de brincar com meus inscritos, cara, quando eu tô na rua assim, sabe aquela luz que fica piscando meio esquisita? Qual a luz? A luz de poste às vezes tá com um palco. Sim, sim, sim. Outro dia eu fui embora e tinha um monte. Então, eu filmo aquilo lá e falo aí, galera, o bug na Matrix. A falha na Matrix. É, a falha na Matrix. Tá vendo? Tá aí, ó. Então quer dizer que a gente tá... Mas é... Muito papo de ficção científica. Não, mas então, mas existe o pessoal que estuda isso, né, cara? Então tem a galera, por exemplo, do design inteligente, que esquece tudo isso aí e o desenvolvido de um jeito ali jogado aqui, entendeu? Ah, tá. Por quem? Sei lá. Por alguém, por alguma civilização superior que deixou marca em algum lugar. Então aí o pessoal começa a viajar nisso aí, cara. É muita viagem, né? É que essa pergunta ela já é antiga na humanidade, né? Se parar pra pensar, a gente vê que a matemática de tudo, como você falou, a condução pra que exista a vida na Terra, ela é perfeita, né? E quem configurou essa matemática pra ser... Quem montou a equação? É, pra ser perfeito da maneira que é. Aí tem que entrar num lado religioso da história. Pra mim é um acaso, cara. Você acha que é um acaso? Eu acho. Não é Deus? Nada tem um porquê. Eu acho que não. Eu acho que é um acaso, cara. Então você acha que você caiu aqui de paraquedas pra falar com a gente... Mas é um acaso muito bonito, né? É um acaso legal pra caramba. Pode ser falar, pô, qual outro planeta é esse aqui? Não tem. Nenhum que seja próximo à beleza que tem na Terra. Exatamente. Onde a gente tem condição de ter uma vida e evoluir. Pô, isso já é uma grande oportunidade. Exatamente. É o que eu penso, assim. E aí... E aí a resposta disso e quem organizou as coisas, a ciência pra que fosse possível fica a critério de cada um. É que é muito triste você pensar que é simplesmente o acaso, né? Você pensar, pô, não teve lá, mano, um dedinho ali de um ser maior pra formar isso aí do jeito que é, cara? É, então... Tem até... Os pensamentos são legais mesmo. E isso é tão legal, cara, que um russo, né, Kardashev, ele criou níveis de civilização. É. Então ele tem um negócio que chama Civilizações de Kardashev, que vai do nível 1 até o nível 5, eu acho. Que é a maneira como a civilização lida com a energia do sistema onde ela mora, onde ela vive, sabe? Como assim a energia do sistema? Não entendi muito bem. Por exemplo, a gente... A nossa civilização, a gente usa uma pequena parte da energia que vem da Terra. É. Carvão, petróleo, é... movimento do rio, né? Movimento da água, tal. Tem uma civilização que ela já domina todas as energias de um planeta. Isso aí é uma civilização do tipo 1. Entendeu? Nós, na linha do Kardashev, nós não somos nem tipo 1. É. Então, a gente pode, por exemplo, a gente usa a energia que vem do núcleo da Terra, decaimento radiativo do núcleo, não usa. Não usa. Então, a gente poderia usar. Tem um outro nível de civilização que usa a da estrela. A gente não usa a energia do Sol, muito pouco, cara. A gente usa a energia sonar. Mas a gente tem um negócio... Muito embrionário ainda, né? Hã? Muito embrionário ainda, perto do que pode ser. Embora a gente provavelmente use ela para existir, né? Sim. Porque se não estivesse, Sol não tinha vida. É, mas é, aquele solo para evoluir e tal, né? Você quer dizer na tecnologia. Na tecnologia, isso. Entendi. Será que a gente não vai lá no Sol e puxa aquela energia? E aí, por exemplo, não precisaria usar a energia aqui na Terra. A gente puxa a energia do Sol, entendeu? Aham. Então, existe esse tipo de civilização. Aí passa para uma outra que ela domina a energia do sistema solar inteiro. Por exemplo, Júpiter tem energia. Os planetas têm. Por que a gente não tem como se fosse usinas trabalhando em cada planeta e mandando energia para a gente? Aham. Entendeu? Tem uma outra civilização. E aí vai evoluindo nas civilizações. Então, Kardashev, leiam que é muito legal, civilizações de Kardashev e ele tem essas discussões aí, cara. É legal pra caramba isso. Que legal. Entendeu? Na Lua tem energia? Na Lua tem energia. Tem o Hélio. Hélio 3 está lá na Lua, que pode ser usado nos reatores de fusão nuclear aqui, ó. Que é legal pra caramba. Aham. Então, assim, nessa escala de Kardashev, nós não somos nem tipo 1. nós somos tipo 0 ponto alguma coisa ali. Porque a gente usa um pouco da energia da Terra. Interessante, cara. É legal demais, cara. É muito legal e as... como fala... as variações que isso vai causando e as interpretações que isso dá é legal pra caramba. Então, leiam aí. Civilizações de Kardashev, quem quiser ler. Cara, muito legal. Da hora. Pensando nessa questão. Eu não acredito, mas eu adoro ler e conversar sobre isso, tá, cara? Pra mim, quero que mais pessoas acreditem que exista. E outra coisa também, eu nem acho que, por exemplo, procurar, eu acho que é legal pra caramba. Na minha história lá, né, de eu ser astrônomo e tal, eu fui ufólogo durante muito tempo. Ah, é? Olha. Você era brother do Urandir? Eu era brother do inimigo dele, fabricador, do Gevaert. Quem que é o inimigo dele? Do Gevaert. Ele tem um inimigo, cara? É. Eu trabalhei na revista UFO durante um tempo. Olha aí. É. Trabalhei na revista UFO, eu fazia entrevista com potenciais pessoas aí que foram abduzidas, que diziam, né? Vai ter de Varginha. Abduzidas. Tive em Varginha, logo no começo, um dos primeiros a chegar em Varginha. Tive nos círculos, aqui no Paraná, entendeu? Rolou uma desilusão no meio do caminho, é isso? Cara, assim, nem é que rolou uma desilusão, não. Igual assim, embora eu não acredite e tal, eu acho que estudar e ler e tentar entender, eu acho que é legal pra caramba, né? Ali rolou problemas com esses negócios que os caras têm esses meios aí de ganhar dinheiro. Crenocetas, né? É, que aí eu não concordo muito cair fora, entendeu? Mas é a chapa do Gevaerde aí até hoje e é legal. Mas procurar não tem problema, cara. Eu gosto que procura. Tanto que enquanto a gente tá procurando, hoje, por exemplo, nós temos grandes antenas, radiotelescópios aí no mundo que estão fazendo um projeto que vai durar acho que uns 3, 4 meses tentando ouvir algum sinal. Entendeu? Então.